Música Cadê os cara vei? Sumiram Olha os cara na pokebola Vem cá, tá bugado, eles não querem desligar Ué? Não querem desligar não Wtf Vem aqui no hospital, tem o Davy Jones Tem... Bora lá, tem um minuto Oi Davy Jones Ah, vamos para a droga ali, vem D4 SW, eu acho SW ou SE? Hum... S? Só S Música 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 Calma aí, calma Olha lá S É tudo bom Tchim Tchim Tá gravando ali, né mano? É economizar, né? Tchim Queimar bateria do carro, é fácil Tchim Tá pra cá? Tô pro sul dele? Tava pro sul, parei Oh, outro pampa ali O pampa Tchim 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 Não aguenta Peguei, peguei Eita, vai explodir essa porra, peraí, espalha logo, espalha, 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 espalha Alô Doutor, bomba Bora Abri um espaço aqui pra... Pode ir ali Abri um espaço aqui pra pegar a bendita Eu tenho que pôr o colete quebrado aqui dentro depois Tem um bom aí dentro do carro, eu achei que ele tá bom, não sei não, lembra ou não Dentro do carro? Tem nenhum Olha o inventário, tem sim Nossa, tá cheio de... Tá cheio de nego vindo Tem aqui Ah, tem mesmo Ai, ai, os caras aqui, os caras aqui, cuidado Nossa Tá vendo esse cara à esquerda na árvore de jipe? Ele que me matou, velho Ele tava de muito longe Eu até entrei no carro O cara não tinha nada a ver com a paçoca que me matou Esse daí mesmo Tibia Tibia é o nome dele É, não, Guizão... Guizão da Selva Vixe, foi Tibia Que matou Tem muito cara aí Pfff Nossa senhora Não mato, não mato O cara tá de macro, velho O cara tá de macro, velho